Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, queridos irmãos e irmãs, fiquem todos na paz do Senhor, corrente de oração do meio dia do Salmos 91, oração poderosa, vamos falar com o nosso Deus a partir de agora, que Deus proteja a nossa frente, atrás, à direita, à esquerda, no alto e no mais profundo, que Deus esteja na nossa entrada e na nossa saída. Iniciamos a corrente do meio dia do Salmos 91, nosso encontro de todos os dias, neste horário, neste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas e você vai receber todas as nossas orações colocadas neste canal. A palavra de hoje é para ficarmos alertas em relação à palavra de Deus. Se você está com algum problema, não se isole, não fique sozinho, sozinha, é preciso ter sabedoria para enfrentar este momento difícil. Não entre em quadro depressivo, não se sinta isolado, isolada, abandonado, abandonada, é preciso dobrar os joelhos e conversar com Deus. Revele para Deus todas as suas súplicas, suas angústias, suas lutas. Fale com Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Irmãos e irmãs, o mundo aí fora é muito perigoso, cheio de armadilhas. E se você começar a guardar tudo para você, você pode desencadear um problema psicológico. Então, irmão e irmã, procure um pastor ou uma pastora de confiança. Se abra com o teu pastor, com a tua pastora e diga tudo o que você está passando, as suas lutas e como você se encontra. E peça oração para o pastor, para a pastora, que você tenha forças para buscar a palavra de Deus. Não revele seus problemas para pessoas do mundo, pessoas que estão distantes da palavra de Deus. Não revele seus problemas para pessoas que estão distantes da palavra de Deus. Evite abrir a boca e sair falando as coisas que vêm na sua cabeça. Não seja imprudente no que fala, pois as suas palavras, sem sabedoria, podem estragar a sua vida, podem estragar a sua família, o seu relacionamento. Pelas nossas palavras seremos justificados. Pelas nossas palavras seremos condenados. Por isso, irmão e irmã, pense antes de falar, peça a sabedoria de Deus. Deus, depois que a língua soltou palavras de maldição, palavras ruins, palavras que feriram outras pessoas, você não consegue trazer essas palavras de volta para a tua boca. Pois você já lançou maldição sobre essas vidas. Maldições foram lançadas, não tem como recuar. Então, peça para Deus ungir a tua língua, ungir a tua boca, para você falar palavras que agradam a Deus. E não amaldiçoe, não lance palavras que possam machucar outras pessoas, principalmente pessoas que estão ao seu redor, pessoas que te amam. Não faça isso. Seja prudente. Os anos de vida devem nos servir para nos amadurecer, tornarmos mais prudentes e comedidos naquilo que falamos. A boca dos mais velhos deve ser boca de experiência. Irmãos e irmãs, jamais esconda seus sentimentos. Lute pelos sentimentos do seu coração, sempre debaixo da palavra de Deus. Jamais tome decisões pela sua cabeça, pelo seu coração. Sempre priorize Deus na sua vida e Deus vai mostrar o melhor caminho, a melhor decisão. Vamos agora fazer a leitura do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, versículos 1 ao 16. Irmãos e irmãs, abra o seu coração para Deus, entre no seu quarto, feche as portas e fale com Deus. Diga a Deus todos os seus segredos, seus pedidos e diga para Deus segurar nas suas mãos e seguir com você para a frente. Não julgue as pessoas, deixa Deus cuidar do coração dessas pessoas. Deixa Deus cuidar da vida dessas pessoas que podem estar cometendo algum erro, algum pecado, alguma atitude errada. Muitas pessoas julgam outras pessoas sem conhecê-las, apenas no olhar já julgam. Tem outros casos que pessoas são julgadas sem nada terem feito. Quando alguém se destaca em um determinado ambiente, outros passam a ter inveja daquela pessoa pelo jeito de ser, pessoa simples, humilde, batalhadora, inteligente, pessoa respeitosa, mas isso incomoda muitas pessoas. E qual a arma que essas pessoas têm para acusar? É a boca, usando palavras de maldição. Como não podem partir para agressão física, partem para agressão de calúnia, de falsos julgamentos, de perseguição, de condenação. Por isso, irmãos e irmãs, pessoas podem estar te julgando sem você merecer. Então nós devemos pedir a Deus para que Deus nos proteja, para que Deus nos blinde, para que Deus esteja à nossa frente, nos guardando e nos protegendo de toda a seta do inimigo. Vamos olhar mais para a palavra de Deus, vamos cuidar das nossas próprias vidas, das nossas lutas, pois falar mal das pessoas também é pecado. Ouça mais, fale menos, tenha razão com sabedoria, tenha razão com prudência. Vamos à oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos e irmãs, convidamos você para participar amanhã neste mesmo horário, neste canal, da corrente de oração do Salmos 91. É o momento que a gente tem para falar com Deus, para colocar no altar do Senhor todos os nossos pedidos, as nossas lutas, as nossas batalhas. E pedir a Deus, através dos Salmos 91, que tire todas as amarras de nossa vida, que proteja a nossa família, o nosso casamento, proteja os maridos, as esposas, os filhos, os animaizinhos que estão dentro de nossas casas e nos guarde. Unge, Senhor, todos os cômodos de nossas casas. Unge, Senhor, a porta de entrada, a porta de saída. Unges, Pai, unges a nossa vida com o teu óleo celestial. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, com a corrente de oração do Salmos 91. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.